Você procura músicas para a missa ou músicas do sexto domingo da Páscoa? Então este vídeo foi feito para você. Olá pessoal, meu nome é Sidney Moreira do canal Exaltemos ao Senhor. Aqui você encontra sugestões de músicas para missas, melodias de salmos e outras músicas católicas. Hoje eu tenho um recado aqui para dar para vocês, bem rapidinho. Eu deixei aqui na guia Comunidades uma enquete onde tem uma pergunta para vocês. A pergunta é a seguinte. Quais produtos abaixo você gostaria que eu produzisse para o seu desenvolvimento pessoal na música e na caminhada da fé musical? Então eu conto com vocês para vocês responderem o que vocês acham que eu deveria produzir para vocês. Qual produto que eu deveria produzir para vocês? Eu espero aí sinceramente que vocês deem a sua opinião para me ajudar a decidir qual produto eu vou produzir aqui para vocês. Só lembrando, temos aqui também um link na descrição do vídeo do curso Salmos Litúrgicos Tempo Pascal Anoá. Caso você queira conhecer, é só clicar no link que está na descrição do vídeo. No vídeo de hoje nós veremos sugestões de músicas do sexto domingo da Páscoa. Se você gostar, deixe seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos, para que o nosso conteúdo possa ser divulgado para outras pessoas e ajudar muita gente. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Faça parte do canal Exaltemos ao Senhor e ajude-me a fazer este canal crescer. E a todos os inscritos do canal, minha gratidão, um grande abraço a todos vocês. Vamos para o vídeo? Juntos, exaltemos ao Senhor. O Pai lhe deu glória e poder, eis nosso canto, aleluia. Este é o dia em que o amor venceu, brilhante luz iluminou as trevas, nós fomos salvos para sempre. Cristo venceu, aleluia, ressuscitou, aleluia. O Pai lhe deu glória e poder, eis nosso canto, aleluia. Suave aurora veio anunciando que nova era foi inaugurada, nós fomos salvos para sempre. Cristo venceu, aleluia, ressuscitou, aleluia. O Pai lhe deu glória e poder, eis nosso canto, aleluia. No coração de todos nós renasce, a esperança de um novo tempo, nós fomos salvos para sempre. Cristo venceu, aleluia, ressuscitou, aleluia. O Pai lhe deu glória e poder, eis nosso canto, aleluia. Cristo ressuscitou, aleluia. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Cristo ressuscitou, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor ficará para sempre entre nós. Para manter viva a chama do amor, que reside em cada cristão, a caminho do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Cristo ressuscitou, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor nos abriu um horizonte feliz. Pois nosso peregrinar pela face do mundo terá seu final lá na casa do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Senhor, nossa paz tem de piedade de nós. Senhor, nossa paz tem de piedade de nós. Senhor, nossa paz tem de piedade de nós. Cristo, nossa paz tem de piedade de nós. Senhor, que submeteis ao julgamento da vossa cruz. Senhor, nossa paz tem de piedade de nós. Senhor, nossa paz tem de piedade de nós. Senhor, nossa paz tem de piedade de nós. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira Cantai salmos a seu nome glorioso Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira Cantai salmos a seu nome glorioso Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira Cantai salmos a seu nome glorioso Dai a Deus a mais sublime louvação Dizem a Deus como são grandes vossas obras Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira Cantai salmos a seu nome glorioso Toda a terra vos adore com respeito E proclame o louvor de vosso nome Vim de ver todas as obras do Senhor Seus prodígios estupendos entre os homens Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira Cantai salmos a seu nome glorioso O mar ele mudou em terra firme E passaram pelo rio a pé enxuto Exultemos de alegria no Senhor Ele domina para sempre com poder Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira Cantai salmos a seu nome glorioso Todos vós que a Deus temeis Vim de escutar Vou contar-vos todo o bem que ele me fez Bendito seja o Senhor Deus que me escutou Não rejeitou minha oração e meu clamor Nem afastou longe de mim o seu amor Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira Cantai salmos a seu nome glorioso Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira Cantai salmos a seu nome glorioso Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, 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 Aleluia Quem me ama realmente guardará minha palavra Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Quem me ama realmente guardará minha palavra E meu Pai o amará e a Ele nós viremos Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Recebe, ó Pai, esta nossa oblação De nossas faltas concede o perdão Por Jesus Cristo que é nosso irmão Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, 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 Aleluia As nossas penas, o nosso labor Nossa alegria e nosso amor Por Jesus Cristo que é nosso amor Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, 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 Aleluia Em procissão vão o pão e o vinho Acompanhados de nossa devoção Pois simbolizam aquilo que ofertamos Nossa vida e o nosso coração Ao celebrar nossa Páscoa E ao vos trazer nossa oferta Fazei de nós, ó Deus de amor Imitadores do Redentor A nossa igreja que é mãe deseja Que a consciência do gesto de ofertar Se atualize durante toda a vida Como Cristo se mola sobre o altar Ao celebrar nossa Páscoa E ao vos trazer nossa oferta Fazei de nós, ó Deus de amor Imitadores do Redentor Eucaristia é sacrifício Aquele mesmo que o Cristo ofereceu O mundo e o mundo e o homem serão reconduzidos Para a nova aliança Para a nova aliança com seu Deus O pão e o pão e o vinho serão em breve O corpo e sangue do Cristo Salvador Tal aliança com seu amor Tal alimento nos une num só corpo Para a nova aliança com seu amor Para a glória de Deus em seu louvor Ao celebrar nossa Páscoa E ao vos trazer nossa oferta Fazei de nós, ó Deus de amor Imitadores do Redentor Santo, santo, santo O céu e a terra Proclamam vossa glória Glória, osana Nas alturas Bendito o que vem Em nome do Senhor Osana Nas alturas Santo, santo, santo Senhor Deus do Universo Senhor Deus do Universo Santo, santo, santo Senhor Deus do Universo Senhor Deus do Universo Santo, 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 Tende piedade de nós, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Dá-nos a paz, dá-nos a paz, dá-nos a paz. Se me amardes realmente, Observai meus mandamentos. A meu Pai eu rogarei, E vos dará outro paráclito. Ele permanecerá convosco para sempre. Nações, glorificai ao nosso Deus, Anunciai em alta voz o seu louvor. É Ele quem dá vida à nossa vida, E não permite que vacile em nossos pés. A meu Pai eu rogarei, E vos dará outro paráclito. Ele permanecerá convosco para sempre. Toda terra vos adore com respeito, E proclame o louvor de vosso nome. Vim, vim. Vim de ver todas as obras do Senhor, Seus prodígios estupendos entre os homens. A meu Pai eu rogarei e vos dará outro paráclito Ele permanecerá convosco para sempre Ele permanecerá convosco para sempre Todos vós que a Deus temeis vim de escutar Vou contar-vos tudo bem que Ele me fez Quando a Ele o meu grito se elevou Já vi a gratidão em minha boca A meu Pai eu rogarei e vos dará outro paráclito Ele permanecerá convosco para sempre Ele permanecerá convosco para sempre Se eu guardasse planos maus no coração O Senhor não me teria ouvido a voz Entretanto o Senhor quis atender-me E deu ouvidos ao clamor da minha prece Se me amades realmente Observai meus mandamentos A meu Pai eu rogarei e vos dará outro paráclito Ele permanecerá convosco para sempre Ele permanecerá convosco para sempre Ressuscitei, aleluia E ainda estou convosco, aleluia Senhor, vós me sondais e conheceis Sabeis quando me sento ou me levanto Ressuscitei, aleluia E ainda estou convosco, aleluia Esta verdade é por demais maravilhosa É tão sublime que não posso compreendê-la Ressuscitei, aleluia E ainda estou convosco, aleluia Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor Que prodígio e maravilha as vossas obras Ressuscitei, aleluia E ainda estou convosco, aleluia Quão insondáveis são os vossos pensamentos Incontáveis, ó Senhor, é o seu número Ressuscitei, aleluia E ainda estou convosco, aleluia Ressuscitei, aleluia E ainda estou convosco, aleluia É Senhor, sumo bem Supremo amor, dom total Maior tesouro, nosso tudo Na terra o céu divino, amado Encanto e luz, sol Jesus Em ti somente temos olhar Pois nossa pátria é o céu E peregrinos, nosso destino é neste chão Do eterno ser cidadãos Nossa pátria é o céu Nosso céu é teu amor Temos asas nos pés, coração já no teu No silêncio tua voz Oitavo dia já se anuncia E a tu, Senhor, ressurreição És caminho, Senhor Verdade e vida tu és E só por ti ao Pai chegamos Buscar-te conhecer teu nome Nada mais satisfaz Maranatá, esposo, oh vem Pois seduziu-nos teu amor Estar contigo, oh doce abrigo Nosso céu é já aqui Viver o céu todo em ti Nossa pátria é o céu Nossa pátria é o céu Nosso céu é teu amor Temos asas nos pés, coração já no teu No silêncio tua voz Oitavo dia já se anuncia A tu, Senhor, ressurreição Nossa pátria, Senhor É ver tua face sem véus E o domingo sem ocaso Sermos em ti ressuscitados No teu lar habitar Jerusalém, cidade de Deus Santa morada do alto céu És pleno dia Da alegria, Cristo, amém Que céus e terra contêm Nossa pátria é o céu Nosso céu é teu amor Temos asas nos pés, coração já no teu No silêncio tua voz Oitavo dia já se anuncia A tu, Senhor, ressurreição Tu da terra és o sal E deste mundo és luz Sabor e brilho, dons divinos Imagem viva que faz clara A missão do cristão Mas nossa casa é lá no céu Que bem feliz habitará Que na harmonia E na harmonia O eterno dia A cantar Proclama a Deus sem cessar Nossa pátria é o céu Nosso céu Nosso céu é teu amor Temos asas nos pés Coração já no teu No silêncio tua voz Oitavo dia Já se anuncia A tu, Senhor, ressurreição Como é bom agradecermos ao Senhor O Senhor Obrigado.